Muita coisa se fazer Acolhe corações Amar é nosso papel Unificar as nossas luzes E que os olhos o fazer Cada voz que cante a nós Cada voz que cante a caridade Cada um de nós se faz Mensageiro da felicidade Brilharemos sempre sim E no ao encontro de Jesus Nessa caminhada de luz Sem fim E são chegados os tempos Não temos tempo a perder Já foi lançada a serpente E há tanta coisa se fazer Acolhe corações Amar é nosso papel Unificar as nossas luzes E que os céus E são chegados os tempos Talvez um dia a gente possa navegar no mar Talvez um dia a gente possa navegar no mar Que o male é o sábio O amanhecer 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 O olhar é o céu E ver que o universo é sempre grande mar No lugar que as estrelas sempre vão brilhar Sempre voar, livre e voar, livre e voar, ah, e voar. Lizar no azul e buscar de um lugar aonde vai estar. Sempre voar, livre e voar, escorrer no ar, refletir no mar do universo nos olhos de Jesus. Sempre voar, livre e voar, livre e voar, livre e voar, ah, e voar. Aplausos 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 Estou sentida, educando-te a emoção, então verás a vida sempre a iluminar-te o coração. Trazendo sempre a esperança, o sorriso, noite e mesmo o dia que a paz virá. E a todo instante, a parte é preciso, é preciso sim continuar. Trazendo sempre a aprender, sempre a amar. Oh, 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 oh. Obras da vida carregam o valor Atacado no tempo, não quer navegar Não fraga em si mesmo Temendo os monstros que existem no mar O monstro da morte consegue sozinho Mas reconvibamos, prefiram parar Mas monstros não existem Se quer mais mentiras Mortadas no mar Enfrenta as tormentas do alemão Que se agendas da coragem Pra lutar e ir além Estrelas do bem Ao te guiar Que o Cristo seja a luz Que o Cristo não te impeça De tentar Ganhar o mar Com um instrumento Que se chama Amor 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 Para viver mais feliz, para viver feliz, para se conseguir conquistar o sentimento de viver feliz. Realmente em paz, preciso se faz, receber que a dor de chão já grita bem e diz, ajude mais, sair para si, procurando descobrir onde se encontra amor, medo e solidão. Buscar outro irmão, abrandar seu sofrimento e iluminar de amor o seu coração, então, todo bem que é manifesta um outro gesto de vontade que você realizar. Buscar outro irmão, abrandar seu sofrimento e iluminar de amor o seu coração, então, todo bem que é feliz, para viver 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 feliz. Buscar outro irmão, abrandar seu sofrimento e iluminar de amor o seu coração, então, todo bem que é feliz. Buscar outro irmão, abrandar seu sofrimento e iluminar de amor o seu coração, então, todo bem que é feliz, para viver feliz. Buscar outro irmão, abrandar seu sofrimento e iluminar de amor o seu coração, então, todo bem que é feliz. Buscar outro irmão, abrandar seu sofrimento e iluminar de amor o seu coração, então, todo bem que é feliz. Buscar outro irmão, abrandar seu sofrimento e iluminar de amor o seu coração, então, todo bem que é feliz. Buscar outro irmão, abrandar seu sofrimento e iluminar de amor o seu coração, então, todo bem que é feliz. Buscar outro irmão, abrandar seu sofrimento e iluminar de amor o seu coração, então, todo bem que é feliz. Buscar outro irmão, abrandar seu sofrimento e iluminar de amor o seu coração, então, todo bem que é feliz. Buscar outro irmão, abrandar seu sofrimento e iluminar de amor o seu coração, então, todo bem que é feliz. Buscar outro irmão, abrandar seu sofrimento e iluminar de amor o seu coração, então, todo bem que é feliz. Buscar outro irmão, abrandar seu sofrimento e iluminar de amor o seu coração, então, todo bem que é feliz. Buscar outro irmão, abrandar seu sofrimento e iluminar de amor o seu coração, então, todo bem que é feliz. Buscar outro irmão, abrandar seu sofrimento e iluminar de amor o seu coração, então, todo bem que é feliz. Buscar outro irmão, abrandar seu sofrimento e iluminar de amor o seu coração, então, todo bem que é feliz. Buscar outro irmão, abrandar seu sofrimento e iluminar de amor o seu coração, então, todo bem que é feliz. Deixe ficar o amor, o amor de Jesus Vem me apontar, o amor de Jesus Olha amanhã que brilha na janela Este sol de Deus é luz de amor Em seu coração Olha o que Deus nos deu de presente Diamante de correira doando Em raio de luz Vamos louvar a Deus E agradecer a todos Um novo dia amanheceu Nos levantar agora Sair ao mundo longe Deixe ficar o amor, o amor de Jesus Sem perdonar o amor de Jesus La, 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 la La, 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 la... Amém. A Adriana, a Mariana, a Carolina, a Silvia, o Márcio, Edson, Antônio Valente, Jani Barbosa, Regina, Célia, Camilo e o regente Juan Paz. Muito obrigada, leva o nosso carinho e muito obrigada pela apresentação de vocês.